Alô, então vamos aqui falar sobre a nossa ida na segunda à noite ao Carnaval de Torres Vedras. Eu estava a tentar mostrar-vos uma coisa, mas não consigo. Esta bandolete tem luz. Então vamos falar um pouco sobre isso. O autocarro vai sair e vai chegar ao mercado de carcavelos. Eu às vezes devo ser um bocado disléxica e dou informação errada, portanto vou tomar atenção. Horas, o curso vai começar segunda-feira, antes da terça de carnaval, na véspera, salvo erro é dia 12, não é? Sexta-feira vai ser dia 9 de fevereiro, portanto 9, 10, 11, 12. Dia 12 de fevereiro, segunda-feira, o curso de Trapalhão começa nas ruas centrais de Torres Vedras às 9 da noite. O programa não diz a hora que acaba, mas existem quatro praças com DJs a começar às 10 da noite até às 4 da manhã. Qual é a hora que eu estou a pensar no nosso regresso? 2 da manhã. Vai depender do quê? Do horário do motorista do nosso autocarro e vai depender do grupo. Se as pessoas estiverem bem dispostas e quiserem ficar até mais tarde, por mim não tem problema. Não levamos crianças, jovens menores, só levamos acompanhados por os pais ou que prometam que vão fazer o que nós dizemos, porque é um grupo, ninguém vai andar, olha, eu agora apetece-me, não há eu, há nós. Portanto, as regras do grupo, o que eu disser é lei. Não há mal-dispostos, nem mete-nos, nem chupa-limão. Quem vai, vai para se divertir. Não vamos aturar mariquices nem nada disso. Eu vou ser muito rápida que é para as pessoas perceberem onde é que se estão a meter. Vamos comportar-nos com respeito. Não há bebedeiras, podem beber álcool os maiores de idade. Se beberem cerveja, é cerveja até ao final. Não há misturas porque senão vão sentir-se mal. Não vão andar a vomitar pelos cantos. Nós não vamos andar a fazer babysitting de ninguém. Portanto, vão-nos divertir com responsabilidade, de maneira que ninguém, nós somos um grupo. Não vai um grupo estar impedido de se divertir, porque há uma pessoa que temos que andar à procura dela, ou que se sente mal, ou que temos que levar ao hospital. Se for preciso ir ao hospital, meus filhos, portaram-se mal, não cumpriram as nossas regras, a organização tem lá muita gente a dar primeiros socorros, e se forem parar ao hospital, nós deixamos vocês ficarem lá quietinhos, é outro dia que vos vamos buscar. Porque nós vamos ao carnaval, vamos divertir-nos, e portanto tem que haver essa responsabilidade. Não levamos pessoas com coxas, nem com pés torcidos, nada disso. Tem que ser pessoas capazes de andar pelo seu pé, e que estejam preparados para dançar, para estar de pé durante aquele tempo todo. Há sítios onde se podem sentar, mas é, o chão, os degraus, os cafés estão abertos. Quem quiser ir fazer xixi pode entrar em qualquer café, não paga nada. Comida. O mercado vai estar fechado, nós não vamos sentar-nos a comer em restaurante nenhum, significa que tem que ir aos cafés e comer. Há barraquinhas de bifanas, de farturas, de hambúrgueres, portanto há tudo isso. Há uma coisa muito boa no mercado, que são santos de cozido, mas o mercado nesse dia está fechado. Podem levar, por exemplo, uma mala tirinha a tiracolo, com iogurte líquido, com maçãs, qualquer coisa leve, tá? Podem levar uma lancheirazinha, se quiserem, com ternos, fica no autocarro e no regresso confortam-se. Coisas leves. Encontros e desencontros. Quando nós nos desencontrarmos, vamos nos encontrar em dois sítios. Junto ao monumento, desde logo em primeiro lugar, e depois existe também a zona das barraquinhas, que é o outro extremo. Se vocês fizerem assim, existe um monumento neste extremo e daqui é onde estão estacionados os carros alegóricos. E é onde está a organização, a sede da organização está baseada ali numa escola. Mas, portanto, ali junto aos carros alegóricos, porque não se esqueçam de uma coisa. Nós estamos a dançar, há muito barulho, nós não vamos estar agarrados aos telefones a cada 5 segundos. E eu, muito menos, já que eu vou andar a dançar, a última coisa que eu quero saber é do telefone. E os telefones vão acabar as baterias e nós não vamos estar à procura de uma ficha a fazer babysitting a um telefone. Ok? Pronto, sobretudo os telefones que aguentam, como é o caso do meu, que é mais velhota, a bateria não aguenta grandes coisas. E não vamos ouvir, nós vamos estar a dançar, não vamos ouvir. Calçado confortável, comidinha já falámos, fatos, levem aquilo que quiserem, nós temos várias categorias. Os homens que forem connosco podem se vestir de matrafonas, falem comigo, porque nós temos várias categorias de matrafonas. Já temos uma matrafona confirmada, vou levar uma na categoria baquiana, que é um brasileiro de olho azul com quase 2 metros, que as meninas vão deixar lindona. Portanto, quem estiver disposto a ir de matrafona, diga, que é para eu saber o que é que vai de cada uma. Portanto, temos as pombinhas, temos as baquianas, temos as chantinetes e temos as nugueretes, que são os meus mais jovens. Este sábado vamos já abrir o autocarro, vamos dizer quanto é que custa o valor, o que é que há a pagar. O autocarro, creio que vai ser gratuito. O bilhete, 8 euros de entrada no carnaval, 16, a pulseira livre de trânsito. Comida, cada um paga a sua. Portanto, sandoxas, o que quiserem lá comer. Podem levar lancheirazinha e deixar no autocarro para quando regresso, não tem problema nenhum. No regresso tentamos deixar as pessoas em casa perto, mas não vamos andar a entregar cada um. No nosso percurso, vamos deixar... A gente depois diz-vos quais são os sítios. Os sítios, inscrevam-se, quem quer ir rapidamente, porque eu já tenho vários brasileiros e vai fechar num instante. Vai acabar num instante o grupo. Pronto, é isto. Há um vídeo muito giro, que é como sobreviver ao carnaval de Torres Vedras. Temos uma playlist. O nosso blog chama-se Onda Poderosa. Como é que eu vou estar identificada? Vou estar com esta bandolete, tenho um camarueiro, vou ter uma bandolete que tem uma coroa de rainha que acende. Aquilo é alto, empenho a dois metros. E, portanto, vocês vão ver-me. Vamos escrever um B de bloco Onda Poderosa, que é para ver e pôr luz, que é para as pessoas não se perderem. Mas as pessoas já sabem, têm que andar agarrados uns aos outros. Tá? Pronto. É isto o ABC rápido. As matrafonas, cada uma tem a sua música. O nosso hino é o Onda Poderosa da Ivete Sangal, Glória Groove. E basicamente é isso. Beijinhos. 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 O que é isso?